O ano de 2019 no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, começou assim, com toda essa sujeira. Uma, duas, três lixeiras lotadas. E a cena se repete em várias ruas do setor. O lixo é tanto que alguns moradores colocaram os sacos na calçada. Dionês é cabeleireira e atende na casa dela. O problema é que o mau cheiro provocado pelo lixo tem afastado os clientes. Isso incomoda bastante, né? Porque, como vê na minha porta mesmo, eu tive que colocar no saco de lixo preto. Mas, de qualquer forma, não está tendo, né? Tem que ter uma solução, né? Porque, como eu sou cabeleireira, fica difícil. Está bem complicado, né? Segundo os moradores da rua Montreal, a coleta de lixo não passa mais de 20 dias. A última vez que o caminhão passou por aqui foi antes do Natal. Todo mundo aqui precisa que eles passam a coleta desse lixo, que a gente não aguenta o fedor, né? De lixo mais na rua. E lixo no chão. O povo passa a tocar fogo. Sei que lá atrás da minha casa já está um buraco enorme de lixo queimado. Eu estava sentada ontem em casa, né? Quando eu fui ver uma aranha bem enorme entrando na minha casa. E você acha que é por conta do lixo? Por conta do lixo. Fazer as refeições ou receber visitas em casa fica quase impossível. Aí fica o mau cheiro. Você chega e recebe visita em casa. Os pessoal ficam falando, ah, que mau cheiro. Então é muito ruim. Os moradores garantem que já entraram em contato com a Prefeitura de Aparecida, mas não receberam resposta. A gente veio falar aqui é porque o caminhão está quebrado, não tem caminhão para fazer a coleta, né? E também diz que não está recebendo, não está pagando eles. Por isso que não está vindo aqui.